Fala meu povo lindo, incrível e maravilhoso da minha internet, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, meu nome é Ana Carvalho e hoje a gente vai falar sobre produtividade. Antes de mais nada, quero desejar um ótimo ano novo pra você, que ele seja incrível, cheio de desafios e realizações e que você consiga conquistar tudo que você tá colocando aí no papel de metas e objetivos. Eu já fiz o meu planejamento, eu já terminei também a minha leitura, minha primeira leitura do ano, que foi este livro aqui, que chama Faça Tempo, do Jake Knapp e John Alguma Coisa, que são os mesmos autores do Sprint. É uma leitura bem bacana de se fazer no início do ano, porque ele nos dá dicas aqui, né, pra definir prioridades e não adiar mais nada. Então eu devorei ele agora no início do ano, uma leitura super fácil, cheia de figurinhas. Ano passado, eu mudei completamente a minha rotina, né. A principal dificuldade que eu tive a partir do momento que eu larguei a agência e comecei a me dedicar pra mim mesma, foi a organização do meu tempo e saber lidar com a ansiedade, dar uma quantidade de coisas pra fazer, sabe? Quando você tá trabalhando para alguém, é mais fácil você definir as prioridades. E trabalhando sozinha, eu sentia que tinha muitas notificações, muita gente pra responder, muita coisa pra fazer. Isso me deixou bastante ansiosa, eu até falei sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Ler esse livro me deixa um pouco mais calma, sabe? Eles começam o livro nos comparando com os aplicativos. Assim como os aplicativos, a gente também tem o nosso sistema padrão de funcionamento. E como é que ele é? A gente entope a nossa agenda de pequenas tarefinhas, estamos sempre lotados de coisa pra fazer. E a qualquer segundo de distração, de alívio, a gente pega o nosso celular intuitivamente pra ver o que tá acontecendo. Foi um padrão que foi implementado aí pelos próprios aplicativos, eles fazem essa crítica aqui, né. Dá uma olhada nesses dois gráficos, né. O que acontece com o nosso foco quando a gente tá cheio de distrações? O que acontece com o nosso foco quando a gente consegue realmente focar aí ao longo do tempo? Então, nesse livro, eles criticam muito as redes sociais e os aplicativos que a gente tem no celular. Falam que é uma distração muito grande, então a gente vive distraído, que é diferente de concentrado. No livro, eles ensinam um método que nos ajuda a focar. E a primeira coisa que você precisa fazer é, todo dia, definir um destaque por dia. Ou seja, uma tarefa só que vai ser aquela que com certeza você vai fazer, que você vai focar e fazer. Então, você vai colocar na sua agenda o horário que você vai realizar ela. E as outras ali vão ser flexíveis, aquela é inegociável. O segundo passo é o foco. Você precisa focar, tirar todas as distrações aí que estão no seu caminho. É sobre isso que a gente vai falar um pouco mais nesse vídeo, como você viu aí no título. O terceiro é trabalhar a energia. Afinal de contas, a gente não é somente, né. Diferente dos aplicativos, nós temos um corpo. E o quarto passo é refletir no final do dia sobre o que deu certo e o que não deu. Ajustar no próximo dia o que você achou que deu certo, o que você achou que deu errado. Dentro dessas 87 dicas que eles dão aqui, eu quero compartilhar com vocês as 15 que eu mais gostei. Eles abrem o livro falando sobre você tentar deletar todos os aplicativos do seu celular. Tentar um celular sem distrações. Pra mim, isso é completamente real, porque eu trabalho com social media. Imagino que você está me assistindo também. Então, eu nem conto muito com isso. Eles falam também sobre você tirar as notificações, pelo menos. Desativar as notificações do seu celular, e isso eu já fiz. A primeira coisa que eu fiz esse ano foi deletar, desativar as notificações do meu celular. E eu já me sinto um pouco mais tranquila, sabe? Porque dessa forma, eu vou atrás das informações no meu tempo. Elas não vão ficar entrando aqui na minha vida na hora que os outros querem falar comigo, sabe? Eu acho que no final das contas, tudo é sobre isso. Sobre como estar online é diferente de estar disponível e como a gente precisa respeitar o nosso tempo. A terceira dica é você encerrar a sessão. Você vai ficar com preguiça de ir lá e logar de novo, sabe? Eles até falam em algum momento também sobre você colocar uma senha difícil, pra dificultar ainda mais. A quarta dica é limpar a tela inicial do celular. Eu achei interessante também essa primeira telinha que aparece aqui, deixar sem nada. Pra que você role, tenha que rolar e ter um trabalhinho a mais ali pra acessar os aplicativos. E dificulte que você caia no... caia no conto aí do vigário, da distração. A quinta dica, que eu achei muito bacana também, é você suspender a espiadinha matinal. Ou seja, sabe quando você acorda e você dá uma olhadinha no celular? Tenta se segurar pra não fazer isso. E eles explicam, né, que quando você acorda, você tá com a tua mente limpa. É um momento maravilhoso da sua vida, que você tá tranquilo pra começar o dia. Evita se distrair nesse momento. A sexta dica é ignorar o noticiário. Eu achei muito interessante isso, porque eu já ignoro faz tempo. Eu já não tenho televisão na minha casa há anos. E eu sinto que isso aliviou muito a minha saúde mental. Eles falam ali no livro que o noticiário é roteirizado pra te deixar distraído. Que ele é roteirizado pra te deixar horrorizado. Que as notícias não são urgentes. As coisas que são urgentes vão chegar em você. Então procure você as suas fontes de informação. Não fique indo atrás de noticiário, que isso alivia muito a tua distração e a sua dor de cabeça. A sétima dica é guarde os brinquedos. O que isso significa? Você tá trabalhando com um monte de coisa aberta. Facebook, Instagram, e-mail, emilab, estrela, não sei o que, blá 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 blá. Site de notícias. Quando você parar de trabalhar, fecha todos esses aplicativos. Fecha as janelas. Então guarde seus brinquedos. Se você por um acaso passar na frente do computador, você vai ficar com menos vontade, menos suscetível à tentação de ir lá abrir o seu computador. A oitava dica que eu achei bem interessante é limitar um horário pra internet. Então você não precisa estar na internet 24 horas por dia. Eu comecei a fazer isso. A partir das 11 horas eu desligo toda a internet. Assim, vou direto pra minha cama e fico lá tranquila. Eles até trazem a nostalgia da internet discada. Quando a gente tinha horário pra acessar, sabe? Quem disse que você tem que estar online 24 horas por dia? A nona dica é cuidado com as crateras de tempo. O que que é isso? Eu acho que é mais fácil eu trazer um exemplo. Quando você vai fazer um tweet, por exemplo, ele demora 90 segundos pra você colocar ele no ar. Só que aquele tweet que você demorou 90 segundos pra colocar no ar, pode tomar duas horas do seu dia porque você fica entrando no Twitter de novo pra ver como que tá sendo a repercussão daquilo que você falou, sabe? Então é bom você ter cuidado com isso. Vou fazer um postzinho rapidinho aqui antes de começar a trabalhar. Só que você vai ficar ansioso pra ver como que aquilo tá rodando. Então cuidado com essas crateras de tempo. Décima dica que eu amei, amei, amei demais, 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 demais. Tem muito a ver com esse negócio das prioridades, né? Você trabalhar as suas prioridades primeiro, depois a prioridade dos outros. Que é lidar com os e-mails no final do dia. Nunca tinha pensado nisso. Eu sempre, a primeira coisa que fiz na minha vida foi abrir os meus e-mails. E quando você abre os teus e-mails, você fica ansioso, né? Porque a gente tem aquela cultura de responder na hora. E você já enche a sua mente de informações. Então tente deixar os e-mails mais pro final do dia. Lide primeiro com as suas tarefas, com o seu destaque, né? Com aquilo que você realmente precisa fazer. Eles falam pra você lidar com os e-mails como se fossem cartas, né? Essa é a décima primeira dica. Quem disse que você precisa responder as coisas na hora? Que vire uma marca só o fato de que você demora um pouquinho pra responder, sabe? Algumas horas, alguns dias. Eles falam até semanas. Que as pessoas entendam que você não está disponível o tempo inteiro. Que você tem as suas coisas pra fazer primeiro. E depois você vai responder as coisas dos outros. A décima segunda dica que eu não consegui aplicar porque eu não tenho televisão. Mas eles falam só para deixar a televisão de lado. E o que é isso? Não é não necessariamente não assistir. Claro que se você conseguir se desapegar total da TV, é melhor. Eu fazia quatro anos que eu não tenho televisão em casa. Desde que eu me mudei pra São Paulo em 2017. Nunca mais assisti. Mas ao invés de você ter a televisão de frente pro sofá, tenta deixar a televisão de lado. E isso vai te deixar com menos vontade, sabe? Vai ser mais difícil você ligar e assistir a televisão. Então talvez você assista menos e fique menos distraído. A décima terceira foi uma coisa que eu adorei. Que eu acabei colocando em prática no final do ano passado. antes de ter lido o livro, que eles falam para trocar a televisão por um projetor. E eu super fiz isso. Quando você troca a televisão por um projetor, é mais difícil de você ligar, sabe? Você tem que ligar o projetor, abaixar a parada. No meu caso é só a parede. Mas se você não tivesse, tem que abaixar o... Como é que é a tela? Aquela tela branca, né? Tem que ligar, tem que procurar as coisas. A décima quarta dica que eles dão, eu adorei. Nunca tinha pensado sobre isso. Eles falam sobre você ter um relógio de pulso. Quantas vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com você. De você pegar o celular para ver a hora, só para ver que horas são. De repente você fez um monte de coisa. Viu o Facebook, viu o Instagram, viu o e-mail. Conversou com não sei quem. Abriu o Messenger, abriu o WhatsApp. Esqueceu de ver que horas são. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Se você tiver um relógio de pulso, você vai simplesmente fazer isso daqui. E vai se livrar dessa tendência à distração aí também. Décima quinta e última dica que eu separei para vocês desse maravilhoso livro. É definir prazos imaginários para suas coisas. Algumas coisas que a gente faz tem prazo e a gente precisa entregar. Mas muitas não. E são essas que a gente fica procrastinando. Eu me lembrei do Smart Goals, né? O Smart Goals fala muito sobre isso. Quando você tem um objetivo, o Tzinho do Smart, é sobre o tempo. Para o seu objetivo ser inteligente, ele precisa ter um prazo. Porque se não tem prazo, você nunca realiza. Então coloque um prazo imaginário para as suas coisas. E essas são as 15 dicas que eu mais gostei e que eu separei aqui para vocês. E que com certeza eu vou implementar aqui no meu dia a dia. Algumas eu já colocava em prática. Outras eu nunca tinha pensado sobre isso. Outras eu já tinha pensado, mas ouvir alguém falando faz muito sentido. O livro fala também sobre dicas de energia. Algumas coisas que eu achei bem interessantes como Ah, você fechar a sua porta. Você colocar fones de ouvido. Eles falam sobre dormir numa caverna. Que eu acho bem bacana também. Que é a importância de você ter um quarto escuro e silencioso. Evitar deixar o seu celular no seu quarto. É uma coisa que eu estou fazendo também. Tentando deixar o meu celular longe de mim. Porque isso evita com que eu fique até mais tarde dentro das redes sociais. Então quando eu vou dormir, eu deixo o meu celular aqui no meu escritório. E eu vou dormir. Eles falam também sobre meditação. Sobre respiração. Sobre estar presente. Sobre a importância de fazer um pouco de nada. E como isso é importante para a nossa criatividade. Coisa que eu falo também nesse vídeo aqui. Que está aqui em cima. E enfim. Uma leitura muito incrível para você ter nesse início de ano. Eu não vou falar mais. Não vou dar spoiler do livro inteiro. O livro de novo é esse daqui. Faça tempo. Eu amei. Eu recomendo que você leia no início desse ano. Se você gostou desse vídeo. Manda para os seus amigos. Me ajuda a compartilhar e a crescer aqui o canal. Esse ano eu quero criar mais conteúdo aqui. Está nas minhas metas. Com certeza eu vou fazer. E muito obrigada. Beijos. Até o próximo vídeo. Feliz ano novo. Que ele seja lindo. Que ele seja incrível. E até o próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí